Olá, boa tarde. Hoje é dia 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal. Acompanhe os destaques do mercado e companhia de hoje. Setor de carnes ocupa segundo lugar no ranking das exportações do agronegócio entre janeiro e novembro deste ano. Mesmo com a China fora das compras por mais de três meses, carne bovina brasileira foi responsável por 46% da receita cambial no período. Nesta edição, você vai conferir a análise completa. Custos da pecuária de corte de leite devem se manter elevados em 2022. A afirmação é do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. COP26. Participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas foi marcada por compromisso ousado na redução de metano. Nós separamos os principais pontos. Tendo os comentários de Miguel Daúde, Benedito Rosa e, claro, a previsão do tempo para todo o país com a desrebrante. Mercado e Companhia já está no ar. E começamos essa edição especial falando que um dos destaques deste ano foi a Conferência das Nações Unidas para o Clima, que aconteceu em novembro em Glasgow, lá na Escócia. E a nossa equipe foi até lá para conferir de perto os compromissos firmados pelo Brasil e por outros países com iniciativas socioambientais. Um dos acordos firmados durante a COP26 envolveu mais de 100 países. Foi o compromisso global que prevê reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. O Brasil, que está entre os signatários do acordo, é um dos principais emissores de metano do planeta. Durante a COP, o Ministério da Agricultura apresentou a segunda etapa do Plano ABC+, com tecnologias de baixa emissão de carbono praticadas pela agropecuária brasileira e as metas para a próxima década. Outra iniciativa brasileira foi selecionada para ser apresentada em Glasgow a convite da Organização das Nações Unidas. A solução desenvolveu instrumentos de mercado para manter florestas em pé e o uso para compensações com rastreabilidade e uso de blockchain de ponta a ponta. A unidade de crédito de sustentabilidade foi desenvolvida pelo grupo BMV, Brasil Mata Viva. Lançado no Brasil, o programa Carbono Neutro MT reuniu autoridades e empresas em Glasgow. A intenção do governo mato-grossense, que lidera a iniciativa, é contribuir com as metas globais de redução do efeito estufa, alinhado à campanha criada pelas Nações Unidas para neutralizar a emissão de carbono no mundo através de financiamento. A união entre Congresso Nacional, Poder Executivo e Sociedade Civil organizada na proteção ao meio ambiente foi defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que participou de um evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria. O secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Fernando Camargo, falou sobre o documento final da COP26 e destacou a criação do mercado de carbono. Um dos destaques que esse documento final de Glasgow trouxe, e é inédito isso também, em todas as COP26, isso nunca veio para esse documento final, que é a redução gradual para eliminar subsídios ao combustível fóssil. Nós estamos falando de carvão, petróleo, gás, mas principalmente o carvão. Como é que vocês avaliam essa questão? No Brasil tem um impacto menor, mas países como China, Estados Unidos e Índia não se opuseram, mas também não foram favoráveis a isso. Mas isso foi uma das grandes novidades que esse documento trouxe. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Bem, felizmente, porque as pessoas têm que compreender que o grande vilão, realmente, o que mais ocasiona a emissão de gases de efeito estufa é a queima de carvão, é a queima de combustível fóssil. Carvão, principalmente, petróleo, em segundo lugar. Então, é muito importante que os países todos, reunidos naquela grande conferência das partes, que é o momento anual de se discutir os rumos do planeta, como estaremos daqui a 20, 30 anos. E me parece que isso foi um ponto fundamental, foi um acordo político, um acordo difícil, porque, embora o Brasil não seja dependente desse tipo de fonte de combustível, especialmente o carvão mineral, nós sabemos que muitos países dependem absolutamente dele. Então, eu acho que foi o possível, foi o acordo possível, muito embora a leitura que muitos de nós fazemos é que não foi o necessário. Nós entendemos as contingências, mas foi o acordo possível, embora não seja o acordo necessário. Demos um passo importante para a criação do mercado de carbono. Passa pela regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris. Um avanço, uma grande oportunidade para o Brasil, até porque a gente viu alguns cases, você falou aí do carbono verde, o Brasil já trabalha essa questão da mitigação disso e já está entrando forte nesse mercado. Esse, para nós, foi a maior vitória. Era regulamentar o famoso artigo 6 do Acordo de Paris, especialmente os artigos 6.2 e 6.4, discuti-los minudentemente, criar o livro de regras. E isso, para nós também, a gente entende como uma grande vitória. E por quê? Por que as pessoas têm que entender que é uma grande vitória? Porque o Brasil, com a sua potencialidade, com a sua biodiversidade, com a quantidade de florestas que nós temos, com a preservação que nós fazemos dentro das propriedades rurais, e fazemos muitíssimo, tem certos biomas, como o bioma amazônico, que nós somos, o produtor rural é obrigado a preservar em até 80% das suas florestas, da sua vegetação nativa. Em outras localidades, como o Cerrado Brasileiro, 20%. Então, varia muito. Mas significa que nós temos estoque de carbono para fazer o chamado offset. Nós temos carbono para comercializar e ajudar aqueles países, aquelas empresas de outros países, que pela natureza do seu tipo de atividade, como, por exemplo, uma siderúrgica, uma empresa de cimentos, uma empresa que é naturalmente emissora potencial de gases de efeito estufa, nós temos condições, então, de vender os créditos de carbono que a gente produz, especialmente na nossa agricultura, especialmente nos nossos sistemas modernos de fazer agricultura e pecuária. Eu poderia citar um deles, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, nós vamos conseguir ter carbono e, tendo carbono, nós vamos poder ter títulos, créditos, vamos emitir títulos baseados nesse estoque de carbono que nós geramos e, consequentemente, poderemos comercializar esses títulos. 2022 promete ser um ano bastante desafiador do ponto de vista político e econômico, com destaque para a eleição presidencial no Brasil, que vai estar no radar dos investidores. Vamos entender agora os impactos na economia brasileira e também no agronegócio com o nosso comentarista, Miguel Daúde. Daúde, obrigada por participar da gente nesse dia aqui tão especial. Como é que você enxerga, o que você destaca em todo esse cenário? O que você traz para a gente aqui de importante? Boa tarde e bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um Natal de muita esperança, um Natal em que as pessoas querem ter aí o seu espaço, que essa situação vem sendo muito difícil para nós brasileiros, com crise econômica, pandemia, falta de recurso para ajudar as pessoas com mais necessidade. Bom, Priscila, o que esperar de 2022? 2022, evidentemente, é um ano de eleição, é um ano em que essa eleição vai estar polarizada entre dois candidatos, um de direita e um de esquerda. Os discursos vão se tornar muito agressivos. E o que mais preocupa não seriam esses discursos, o que mais preocupa seria exatamente medidas que possam levar a uma expansão muito grande dos nossos gastos, a uma pressão no dólar, que consequentemente vai elevar, sem dúvida nenhuma, um aumento da inflação. O aumento da inflação vai elevar a taxa de juros, que já está na estratosfera. Isso tudo vai levar o país, após as eleições, quem quer que vença essa eleição, com consequências gravíssimas para um futuro bem próximo, onde dificilmente nós teríamos aí uma retomada do crescimento, da distribuição de renda, do emprego, tirar essas pessoas que hoje estão na extrema miséria. O Brasil, por muito tempo, não passava por fome, hoje já existe fome no Brasil, infelizmente. Então, vai ser um ano que os candidatos devem ter aí muita atenção, pelas consequências nos próximos anos, neste ano de disputa eleitoral. E outro lado, Priscila, é a questão do cenário externo. O cenário externo hoje vai ter, em 2022, uma mudança muito grande, onde a maior economia do mundo, aquela que emite o dólar, aquela que dita a trajetória das taxas de juros internacionais, que dita a formação dos preços de commodities, que nós não vamos ter em 2022, o boom das commodities, eu acho que as commodities não vão representar para o Brasil o que representou nos últimos anos. Então, alta de juros lá fora, menor investimento, custo internacional em investimento de infraestrutura aqui no Brasil mais caro, um mercado bastante adverso. Então, Priscila, eu acho que em 2022 a esperança tem que estar dentro de nós, porque a esperança que vai levar as pessoas a um cenário, mas os indicadores econômicos, a trajetórias que a gente observa na economia, na questão política, são trajetórias que, sem dúvida nenhuma, vai levar a um aperto econômico muito grande, a uma situação muito difícil, não só para o Brasil, para o mundo todo, que também enfrenta sérios problemas de inflação. E a gente só pede a Deus, nesse momento, que controle essa pandemia que, a cada momento, ela surpreende o mundo em relação às variantes que começam a surgir. Então, Priscila, sem dúvida, temos que ter esperança, temos que estar otimistas, mas também não podemos tapar os olhos, enfiar a cabeça num buraco e achar que só a esperança, só o otimismo vai resolver os nossos problemas. O que temos pela frente são fatos concretos e fatos que podem, sim, mudar muito o comportamento da sociedade aqui no Brasil e no mundo todo. Daúde, mas o que a gente falou um para o outro aqui, também para os nossos telespectadores, ao longo de todo o ano, qual que é o nosso conselho de Natal aqui? Bom, o nosso conselho de Natal, Priscila, é planejamento, saber, entender o que vai acontecer com o mundo, porque nós temos um péssimo defeito, né, Priscila? A gente faz uma retrospectiva e acha que o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro. Não é bem assim. Obrigada, Daúde. Um ótimo Natal para você. Obrigado, Priscila. Para você também e para todos. E a seguir, custos da pecuária de corte de leite devem se manter elevados em 2022. A afirmação é do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, tendo um comentário de Benedito Rosa sobre o setor leiteiro brasileiro. Até já! Desafiador. Este deve ser o cenário em 2022 para os pecuaristas de corte de leite em Mato Grosso. O principal motivo são os custos, que devem permanecer elevados. A análise é do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária. O jornalista Luiz Patroni conversou sobre este assunto com o superintendente do IMEA, Cleiton Gower. Boa tarde! Quais são as perspectivas para a pecuária aqui em Mato Grosso em 2022? Vamos começar pela pecuária de corte, né? Qual o desenho esperado para 2022? A gente sabe que os custos também subiram demais. De modo geral, o desenho para o ano que vem tem muita coisa em aberto. Uma certeza que a gente tem, da mesma forma que a gente observa, apesar de ter um arrefecimento dos custos, principalmente pela melhora da safra aqui no Estado, principalmente puxada pelo milho, o desenho ainda não se demonstra tão positivo. Mas de um modo geral, se a gente comparar com este ano, que nós tivemos uma redução dos abates, impactado também um pouco por China, e até o momento que a gente está no ciclo pecuário, a expectativa do ano que vem é a gente observar já uma recomposição, uma melhora um pouco na oferta, e até mesmo um reposicionamento, uma inversão do ciclo para 2022-2023, com uma retomada das fêmeas, entrada na linha de abate, e também uma melhora na oferta do rebanho, principalmente dos bezerros aí, para os próximos dois anos, invertendo o momento que a gente vinha passando, que era um momento de retenção, uma diminuição do abate das fêmeas aqui no Estado, que deve virar a partir do ano que vem. Agora, e para o produtor? Como que ele vai encarar este ano? Qual a orientação para ele? O que é possível dizer aqui agora? Exato. Então, este ano de 2021 foi uma lição. A gente realmente tira os acontecimentos para se preparar para os próximos anos. Então, de um modo geral, se a gente fosse olhar o 2020 principalmente para o confinador, é a preparação, é o controle de gerenciamento de risco. Foi uma coisa que ficou muito marcada, principalmente para os produtores, para o terceiro giro. Então, a gente vinha observando já nos últimos anos uma diminuição da utilização de estratégias de gerenciamento, de proteção de preço, por exemplo. Produtores principalmente focados, porque o boi sempre acabava subindo depois de entrada nos custos. E a China, na realidade, com a saída da China, isso acabou se invertendo. Principalmente aqueles produtores que estavam com um custo maior na expectativa também de manutenção dos preços, isso acabou cedendo e mostrando que é uma estratégia que o produtor precisa seguir, precisa estar atento realmente, isso na ponta do lápis, para não ser pego desprevenido. Para 2022, de um modo geral, no primeiro trimestre ainda é bastante difícil afirmar qual vai ser o exato momento, mas a gente espera que a China retome os contratos. Então, principalmente pelo próprio posicionamento agora, no final de ano, de aceitar essas cargas, realmente ter uma reaproximação. O detalhe ainda é quando e como ela vai atuar em 2022, para o impacto que a gente poder misturar, na realidade, qual vai ser o impacto realmente para o produtor lá na ponta. Perfeito. Da pecuária de corte, vamos passar para a pecuária de leite, aí é um cenário também bastante desafiador para os produtores, né? A gente viu nos números aí que as perspectivas não são as melhores aqui para Mato Grosso. Exatamente. Então, o cenário da pecuária de leite é uma cultura, uma atividade que tem que olhar um pouco mais de longo prazo, né? As outras também, mas acho que o reflexo que a gente vai observando nesse ano e para o ano que vem é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo aqui no Estado. Então, lá atrás nós tínhamos um problema de preço, uma redução de preços constante, não tinha uma remuneração para a atividade. Apesar do ano passado e esse ano os preços melhorarem, nós tínhamos um impacto de custo. Então, isso e com basicamente toda essa conjuntura de desestímulos, atividade que não vinha crescendo nos últimos anos, a evasão de produtores, é sair dessas famílias, digamos assim, das propriedades e da atividade, é um ponto preocupante e culmina, o que a gente acredita no ano que vem também, uma retração da produção, olhando pelo volume de animais a serem ordenhados também, que a gente observa essa retração ao longo dos últimos anos de um modo geral. Para a gente encerrar aqui, Cleiton, percebe-se um risco maior, uma possibilidade maior de produtores aí deixarem a atividade como vinha acontecendo em anos anteriores? Sim, eu acredito que até, apesar de a gente ter um incremento nos preços, uma melhora, o custo e a estrutura necessária para o produtor tentar se estruturar e colocar ele realmente de volta na atividade, acaba levando a régua e acaba ficando mais difícil para os produtores realmente se manterem. E principalmente um milho mais caro ou qualquer matéria-prima mais cara, dificulta ainda mais esses produtores a produzirem, porque o custo do leite, a maior parte, é a alimentação. E também esse perspectivo de aumento ainda se torna cada vez mais difícil para as famílias que estão realmente na atividade. Tá ok, Cleiton, obrigado pela sua participação conosco, trazendo um diagnóstico aí, né, perspectivas para a pecuária de corte de leite aqui em Mato Grosso. A gente volta contigo em São Paulo. E seguimos falando de custos, porque mais uma vez o produtor de leite brasileiro passou o ano de 2021 preocupado com os custos de produção. Isso porque os preços do milho no mercado interno dispararam por causa dos problemas climáticos que atingiram as lavouras da segunda safra. O nosso comentarista Benedito Rosa traçou um balanço do setor neste ano e as perspectivas para o ano que vem. Este não foi um bom ano para toda a cadeia láctea, tumultuado, incertezas sobre a economia mundial, sobre a pandemia, sobre a demanda, sobre a desorganização dos sistemas de logística pelo mundo inteiro, crise energética, criou-se um cenário confuso para a economia e isso refletiu também na pecuária leiteira como teria que ser. Não foi bom para a indústria, não foi bom para o varejo, não foi bom para os produtores, mas um cenário como esse e a perspectiva para 2022, felizmente, na minha visão, será melhor do que o que vivenciamos em 2021. Antes de uma avaliação do cenário da pecuária de leite, é preciso ter sempre em conta que estamos falando de um sistema heterogêneo, de um país com dimensão continental e diferentes sistemas de produção a nível regional e de pós-produtor. Portanto, a avaliação encontra agentes de mercado com comportamentos diferentes no cenário. Por exemplo, o caso dos pequenos e médios produtores continuam sofrendo mais do que os outros, sofrem nas regras de comercialização que não são as de economia de mercado, são os piores remunerados no elo da cadeia produtiva e um abandono de um número grande de produtores, especialmente pequenos, que ocorreu em 2021, como já vinha nos anos anteriores e, pelo jeito, continuará ocorrendo no próximo ano, já que, do ponto de vista do governo, deixe a economia de mercado fluir e que sejam mais competitivos. Isso é o que a gente espera do lado do governo. E do lado do mercado? 2021 teve, provavelmente vai fechar o ano, segundo os dados do CPE, com uma produção de 500 milhões de litros de leite, a menos que o ano anterior. continuaremos com a mazela de ter ao redor de 9, bilhões de litros de leite produzidos no Brasil, à margem da fiscalização do CIF, que é uma pena, e continuaremos com um cenário de preços altos das commodities, mas, provavelmente, não mais, substancialmente mais alto, porque a economia mundial não aguenta e não há demanda para isso, para sustentar preços mais altos ainda, com um crescimento do PIB do mundo mais inferior ao de 2020. Minha avaliação é de que 2022 será melhor do que 2021. A demanda deve melhorar um pouco, pelo menos, em função de uma retomada da economia brasileira que se observa no final deste ano, um aumento na produção de leite poderá encontrar um mercado que absorverá um pouco mais do que foi neste segundo semestre. Contamos, em 2021, com a proteção cambial, o dólar acima de R$ 5,00, atualmente R$ 5,60, representa uma proteção contra as importações predatórias que o governo vira as costas e diz que não tem nada a ver com isso. O abandono da atividade também pelos pequenos produtores, em especial, continuará, mas, de qualquer maneira, como eu dizia, o ano 2022 provavelmente será melhor do que o que vivenciamos em 2021. Daqui a pouco, tem a previsão do tempo para todo o país com a desinhebrante. E mais, mesmo com a China fora das compras por mais de três meses, carne bovina brasileira foi responsável por 46% da receita cambial entre janeiro e novembro. A análise completa você vai ver no próximo bloco. O setor de carnes foi responsável por 16,4% das exportações do agronegócio entre janeiro e novembro deste ano, em relação ao total embarcado no mesmo período do ano anterior. A receita dos embarques de carne bovina, suína e de frango somaram 18 bilhões e 190 milhões de dólares. Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a carne bovina foi responsável por 46% do total da receita no período, seguida pela carne de frango, com 37,3%, e pela carne suína, com 13,3%. As exportações de carne bovina in natura foram recordes em valor, com 7 bilhões e 350 milhões de dólares. Os embarques de carne de frango in natura somaram 6 bilhões e 520 milhões de dólares, enquanto que as exportações de carne suína in natura totalizaram 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Em volume, foram embarcadas entre janeiro e novembro deste ano 1 bilhão e 430 milhões de toneladas de carne bovina, 3 milhões e 980 mil toneladas de carne de frango e 935 milhões e 490 mil toneladas de carne suína. O assunto agora é mercado do boi gordo. Se por um lado as exportações de carne bovina tiveram um bom desempenho em 2021, o pecuarista teve que lidar com alguns desafios, como o encarecimento dos custos de produção e a proibição dos embarques para a China, principal importador, após dois casos atípicos do mal da vaca louca, identificados em Mato Grosso e Minas Gerais. Quem já está aqui comigo para explicar melhor esse cenário é o analista de mercado Ibervili Neto. Boa tarde, Ibervili. Seja muito bem-vindo e obrigada pela sua presença aqui no Mercado e Companhia de hoje. Olá, Priscila. É um prazer. Ibervili, além de tudo o que foi citado aqui, o que é que você destaca desse ano tão conturbado para a pecuária brasileira? Priscila, 2021 começou com as dúvidas de como o mercado reagiria depois de anos de alta. Nós viemos em alta desde 2018, na verdade, inicialmente a reposição e depois os animais terminados, tudo em decorrência dessa puxada forte de vendas para a China associada a um processo de retenção de fêmeas nos últimos anos. Então, 2021 começou com aquela dúvida, até que ponto esse mercado vai ter força? E ele começou com força, veio firme ao longo do ano, sentiu um pouquinho a chegada da tecla, que é uma tradicionalidade, a gente não tem nada de muito novo nisso, né? E veio firme no segundo semestre. Quando houve esses casos de BSE atípica, a vaca louca atípica, e a suspensão consequente das vendas para a China. Essa suspensão gerou uma queda da rouba que estava em torno de R$ 320,00, chegou a R$ 250,00, R$ 260,00, e depois isso ocorreu em 60 dias. Depois, as margens da indústria de mercado doméstico, elas melhoraram porque os frigoríficos derrubaram o preço do boi com uma velocidade maior do que a observada para a carne bovina. Então, a carne relativamente se sustentou, ou caiu menos, isso gerou um aumento da demanda. Paralelamente, nós tivemos uma redução da oferta de gado de confinamento, e o gado de confinamento tinha sido a grande causa dessa queda forte, juntamente, obviamente, com a suspensão da China, mas nós tínhamos uma oferta de gado de confinamento para sair, e isso gerou aquela queda forte. Mas, na sua opinião, qual deve ser a estratégia do Brasil, depois de todo esse tempo, com a China fora das compras? O que você passaria aqui para os nossos pecuaristas? Acho que a tendência é... Tem alguns pontos ainda que o Ministério precisa definir a respeito de carne, de que momento que essa carne pode ser enviada, em que algumas produções intermediárias existem conversas a respeito de se elas vão poder ser enviadas ou não, então isso precisa ser definido. Após essa definição, o Brasil tem que aproveitar ao máximo esse mercado, lembrando que a janela de empilho dessa carne para o Ano Novo Chinês, que acontece no começo de fevereiro, em 2022, essa janela já ficou para trás, mas China segue com uma demanda forte por carne suína, desculpa, por carne bovina, suína e de frango, pela lacuna de oferta de carne suína, então eles continuam ainda com a produção de carne suína em recuperação, e o Brasil deve aproveitar e mandar o máximo de carne possível para lá. Apesar de cerca de quatro meses sem importar do Brasil, Iberville e a China foram responsáveis por mais de 50% das exportações de carne bovina brasileira em 2021, levando em consideração os outros meses. Como é que você avalia essa dependência de mercado? Priscila, quando a gente fala de uma concentração e um cliente só, isso nunca é o cenário ideal, então quanto mais clientes com peso, seria um cenário mais interessante para o Brasil, mas nós temos ali na China 1,4 bilhão de habitantes com renda crescente, com déficit de produção de proteína suína ainda, embora em recuperação, então é um mercado, é um momento que tem que se aproveitar. Claro que a gente não pode basear a nossa pecuária nisso, mas eu acho que tudo que eles quiserem comprar, a gente tem que aproveitar, vender e aproveitar esse momento. Nós não acreditamos que a China vá diminuir as compras de maneira importante nos próximos anos, talvez uma acomodação, porque nós tivemos altas muito fortes no passado recente, então nós esperamos altas mais com medidas. Para 2022, por exemplo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trabalha com o aumento das compras das três proteínas pela China e o Brasil, em boa medida, vai ajudar nesse fornecimento. E com a volta da China ao mercado, Ibervili confirmado aí na semana passada, como é que fica a oferta de carne bovina tanto no mercado interno quanto no externo, na sua opinião? Nós acreditamos que esse final de ano ele vai ter esse restinho de ano, o começo é de oferta muito obrigada, porque o pecuarista passou em 2021 por um momento de seca, ele teve geada, ele teve fogo, nós tivemos aí a pior seca dos últimos 90 anos, dependendo da região. Então, o pecuarista agora, ele está numa situação muito mais confortável, não é mais o pecuarista que depende de um momento para a venda, que seria o gado de confinamento, é o pecuarista que agora tem a situação de um gado em passagem e uma possibilidade de segurar esses animais de maneira muito mais confortável. E em relação ao preço da rouba, como é que o ano de 2021 tratou o pecuarista? Quando a gente considera valores médios, nós não podemos dizer que houve um ano ruim de vendas, houve um ano interessante, só que aí nós temos algumas ponderações que devem ser feitas. O preço do milho, pensando no confinador, veio apertando a relação de troca, o preço do boi magro também não deu trégua, então quando a gente trabalha com aquele produtor que compra boi magro, milho e vende boi gordo, ou seja, o confinador, nós tivemos momentos de boa atratividade, momentos mais desafiadores e, claro, aquela situação crítica ali em setembro e outubro, que quem não tinha travado, infelizmente, teve problemas sérios do ponto de vista de resultado. E você havia comentado que os preços aqui em 2022 no mercado doméstico também, eles podem ficar ligeiramente melhores também? Nós acreditamos em preços firmes, preços sustentados, talvez não seja um ano que, frente à inflação, nós tenhamos alta, mas o cenário não deve ser de preços recuando em valores nominais. Então, quando a gente olha a nota do frigorífico, aqueles 300, 320, 330 reais passado recente, e aí, só para demonstrar a amplitude que o mercado tem trabalhado, a gente está falando de 30 reais como se fosse 5. Então, essa variação recente, mas esse patamar de preço, 320, 330, nós não acreditamos que ele deva ficar muito abaixo disso, mesmo nos momentos de maior pressão do mercado, que normalmente ocorrem ali em abril, maio, com a chegada da seca. Lembrando que se a gente tiver uma oferta maior de gado, de fêmeas, esse pico de abate de fêmeas normalmente ocorre em março e em maio, então são momentos que devem ser observados com atenção no mercado, só que em março a gente também tem a possibilidade de retenção do gado. Então, isso normalmente é sentido de maneira mais difícil, pensando em precificação do boi-gurro. E no mercado futuro, a tendência de preços firmes no começo do ano que vem, já é possível ter um preço aí de referência que você consiga trazer para a gente? O mercado futuro, na última sexta-feira, ele estava trabalhando acima de 335 reais, considerando os preços de janeiro. Então, essas são oportunidades. Não dá para a gente falar que o mercado não vai estar acima disso, porque a coisa mudou muito nesse passado recente com a volta da China. Mas o pecuarista considerar essas possibilidades e às vezes travar uma parte desse gado, esse gado vai sair em janeiro, obviamente, mas não especulando, mas aproveitando esses patamares de preços, talvez seja uma opção interessante. E em relação ao mercado de reposição, quais os principais desafios encontrados neste ano que está terminando e qual é o cenário que deve se desenhar no ano que vem, Iberville? Devido a essa retenção de fêmeas que nós temos observado nos últimos anos, Priscila, a tendência é que a oferta das categorias mais jovens vá aumentando. Mas sempre com a ponderação de que nós não esperamos um acréscimo forte dessa oferta de gado mais jovem, mas esse gado começando a aparecer um pouco mais com a expectativa de preços firmes para os animais terminados, talvez dê uma acomodação para a relação de troca, uma relação de troca um pouco mais confortável para quem compra, seja bezerro ou seja boi macro. O boi macro normalmente tem uma correlação maior com o boi gordo, mas principalmente esses ajustes de relação de troca são observados para as categorias de ovo. Com toda essa questão da China e os custos de produção nas alturas, como é que deve ficar o primeiro giro de confinamento de 2022, na sua opinião? A gente tem bastante água para passar ainda, mas o que a gente tem atualmente é uma expectativa de uma safra positiva para o milho, só que aí a gente já começa a ouvir o ruído relacionado à primeira safra Rio Grande do Sul, Sudoeste do Paraná, Então, isso já começa a deixar um pouco de dúvidas sobre os números de produtividade do milho, de produção do milho, que vem bem positivos. A gente está falando aí de um aumento de 34% na produção de milho total, segundo a Conab, esperada para a safra 21-22, frente a anterior, mas dessa produção a maior parte dela é safrinha, que ainda tem toda a questão de insumos a ser conferida. Nós precisamos ainda entender e confirmar o plantio dessa safrinha. A questão de janela ocorreu de maneira interessante na maior parte das regiões, de maneira muito positiva. Janela de plantio, pensando em safra de soja, para depois dar o espaço suficiente para o plantio da safrinha de milho, que é a maior parte da produção de milho desde 2012. Então, a safrinha não é mais safrinha desde 2012. Então, nós temos ainda todas essas dúvidas relacionadas ao mercado. Qual é o cenário que você vê para o começo do ano que vem, em relação ao preço dos insumos? Nós não acreditamos em muita folga do preço de insumos. Nós temos o câmbio, que vai ser muito provavelmente influenciado. E aí o câmbio já traz um viés para boa parte desses insumos. Nós temos essa ponderação a respeito do milho. nós não estamos virando o ano com um estoque final grande. A gente está falando de 8,8 milhões de toneladas. Então, isso desde 2015 e 2016, que foram na casa de 5 milhões, a gente está falando do menor estoque final. Agora, para finalizar, a gente sabe que fim de ano é sempre de aumento no consumo de carne bovina. Tem o 13º para dar uma ajuda, né? Como é que devem ficar os preços ao consumidor? É esperada aí uma recuperação no consumo também em 2022, Ibervili? Em 2022, nós temos a questão das eleições que acabam injetando um pouco de dinheiro na economia. Então, e também giram mais dinheiro. As eleições, elas trazem estímulos aí que muitas vezes não seria o que gostaríamos de ver, mas elas estimulam a economia de um jeito ou de outro. Por outro lado, elas também deixam o dólar mais a risco. Isso também beneficia as exportações, mas encarece os fumos ou dificulta as importações. Só que aí eu já indo para o cenário mais global. Voltando ao consumo doméstico, nós devemos, nós acreditamos em uma economia mais fluida, voltando a um ritmo mais de cruzeiro para o próximo ano, o que é positivo. Só que nós temos aí um desemprego em alta, nós temos inflação correndo o poder de compra da população, a taxa de juros sendo elevada para conter essa inflação. Então, essas ponderações todas aí, elas nos deixam com um cenário de cautela. Mas como nós estamos comparando o momento atual de consumo com anos que foram muito críticos, inéditos pela questão da pandemia, eu acredito que a gente possa ter um patamar de consumo um pouco melhor. E quando a gente considera que talvez venham mais cêmeras para o ganho, a gente está falando de uma disponibilidade interna um pouco superior, o que aí matematicamente acaba colaborando também com esse consumo calculado. E, Bevilha, gostei da expressão dólar arisco que você trouxe aqui. Obrigada pela sua participação. Gostei da expressão. Muito obrigada pela sua participação hoje, nesse dia especial, pelo seu tempo acedido aos nossos telespectadores do Mercado e Companhia. Um Feliz Natal para você. Obrigado. Feliz Natal a todos. É um prazer. E vamos saber agora como está o clima, não o de Natal, porque esse eu sei que está bom, com a Desirrebrante. Quais são as atualizações da Previsão do Tempo? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Priscila. Muito boa tarde. Boa tarde também a todos que nos assistem. E olha, o ano deve terminar ainda com muita chuva nas áreas mais ao norte do país. A última semana, praticamente, de dezembro, promete grandes acumulados de chuva nessa faixa que vai do interior do Espírito Santo até a região norte do Brasil. Nestas áreas vai chover de 70 até mais de 100 milímetros, inclusive ainda em alguns municípios do sul e sudoeste da Bahia. E por causa da persistência dessa chuva, da formação dessa invernada, a temperatura fica mais amena em grande parte de Minas, também aqui no norte de Goiás, incluindo o Distrito Federal, e ainda em alguns pontos do centro e sul da Bahia. Em contrapartida, na região sul do Brasil, o que falta é justamente chuva. Ela vai acontecer ao longo desses últimos dias agora do mês de dezembro, mas muito fraca. E no máximo, 30 milímetros estão previstos apenas para a faixa leste de Santa Catarina. Depois, desde o nordeste do Rio Grande do Sul até o leste do Paraná, no máximo 15 milímetros. E para as outras áreas, não dá para contar com chuva nesses últimos dias do mês de dezembro. Quando a gente avança mais aqui no período do dia 31 de dezembro até o dia 4 de janeiro, ainda nada de chuva agrícola para o sul do Brasil. Grande parte da região deve ter ainda muita irregularidade, períodos prolongados, de tempo seco, temperaturas elevadas. Agora, a expectativa para o mês de janeiro na região sul do país é de chuva acima da média. Parece que a estiagem dará uma trégua. Isso especialmente no Paraná. Tem previsão de chuva acima da média desde o norte do Rio Grande do Sul até o interior de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Claro, fica bem acima da média entre o nordeste, a região norte e ainda no norte de Mato Grosso do Sul. Mas atenção com estas áreas aqui do centro e sul do Brasil. Tem até acumulados previstos de 100 até 200 milímetros em muitos municípios aqui destas regiões entre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, áreas do sudeste do Brasil e até no norte do Rio Grande do Sul tem previsão para bons acumulados de chuva. O problema, especialmente para o Rio Grande do Sul será a distribuição dessa chuva. Poderemos contar praticamente com três episódios de chuva. Um no começo, outro no meio de janeiro e outro só no final. E justamente o episódio do meio e do final que poderão ser um pouco mais fortes no Rio Grande do Sul. E mesmo assim, vai ser uma chuva intercalada por períodos longos de tempo seco e com temperaturas elevadas. Então, embora ainda tenha essa previsão até de uma chuva mais expressiva no norte do Rio Grande do Sul ela vai ser mal distribuída ao longo do mês o que talvez pouco ajude a aliviar a estiagem que o Rio Grande do Sul já está passando. Além disso, em fevereiro retorna a condição de estiagem para os três estados do sul do Brasil. Priscila, por hoje é só. Um Feliz Natal para você e para todos que nos acompanham. Até a semana que vem. A seguir tem o boletim Ag Evolution com o Daniel Duarte. E ainda, apesar de preocupação com os custos e o clima produtividade da safra brasileira de soja deve superar as expectativas em 2021 e 2022. Na próxima safra é daqui a pouco. Agora o assunto é o potencial do Brasil na produção de soja. Presta a safra, a estimativa é de mais de 140 milhões de toneladas que é quase 40% da produção mundial do grão. Apesar da preocupação com os custos e o clima a produtividade tem tudo para superar as expectativas. Acompanhe na análise do professor da Fundação Getúlio Vargas Marcos Favaneves para o projeto Aliança da Soja. A soja tem sido um negócio espetacular para a agricultura brasileira. Essa safra que vai começar agora, plantada em finalzinho de setembro, outubro comecinho de novembro em algumas regiões, nós devemos ter 144 milhões de toneladas que vai ser quase que 38% da produção mundial feita no Brasil e 54 a 55% das importações mundiais. Representando uma entrada de divisas muito grande. É uma safra que começa preocupante com a questão dos elevados custos de produção. O clima tem contribuído bem, com exceção do Rio Grande do Sul, por causa dos efeitos do Laninha, dando já um pouco de trabalho. Mas a produção deve ser grande, a produtividade em boa parte das regiões vai ser boa, a menos que a gente tenha algum probleminha aí de suprimento de insumos, o que eu acho que vai acabar acomodando, lógico que com custo mais elevado. Mas eu acredito que nós vamos ter preços um pouquinho menores quando essa safra for vendida, justamente porque eu acredito nessa produção com grande volume do Brasil. Se der errado a questão climática, se der errado a questão aí de insumos, logicamente que os preços devem subir um pouco, mas essa é a perspectiva que eu estou vendo. Em relação a essa nova variante aí do coronavírus, o que temos ouvido falar é que ela provavelmente é mais transmissível, mas muito mais fraca. E tem gente inclusive dizendo que se for nessa linha, essa pandemia que foi tão terrível, ela passa a ser algo mais administrável, passa a ser mais próximo aí do que é uma gripe. A gente torce por isso. Mas não acredito que vai afetar o consumo de soja, o preço de soja, porque a gente já viu que mesmo nos momentos mais graves, a última coisa que as pessoas vão cortar é a alimentação. A soja é extremamente importante para o Brasil pelo volume de recursos que ela traz. Uma coisa impressionante se você olhar o quanto que o Brasil vendia há 20 anos e quanto que ele está vendendo agora, quase 38, 40 bilhões de dólares, com 40 milhões de hectares sendo usados, uma produção de 144 milhões de toneladas. Impressionante, renda, renda, geração de renda que traz emprego, traz consumo de automóvel, construção civil, enfim, é um trabalho fantástico que essa cultura trouxe para o Brasil. O Brasil é o melhor do mundo, reconhecido até pelos nossos principais concorrentes. Temos muito para crescer ainda na questão da soja. Agora é hora do Ag Evolution. Confira o destaque de hoje com o Daniel Duarte. Olá, amigos do Mercado e Companhia, tudo bem? O destaque da Revolução de hoje vai tratar da liberação gradual de insumos nas lavouras. O assunto é importante por pelo menos três motivos. O primeiro é que os fertilizantes e os defensivos compõem quase 70% dos custos da agricultura. O segundo é que boa parte das aplicações sequer são aproveitadas pelas plantas ou efetivamente têm efeito sobre as pragas. O desperdício chega até 90% em alguns casos. E o terceiro, e isso é uma questão mundial, os adubos conhecidos como NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, são recursos finitos na natureza, e se não forem bem utilizados, podem ficar escassos em poucas décadas. Atualmente, inclusive, quem é agricultor sabe como estão os preços dos fertilizantes e também dos próprios defensivos. Por isso, cientistas da Universidade de Queensland, lá na Austrália, desenvolveram cápsulas de herbicida como alternativa à pulverização. Eles descobriram que o modelo é altamente eficaz contra uma ampla variedade de espécies de ervas daninhas. De acordo com a universidade, o método é mais seguro, mais limpo e tão eficaz quanto os sprays, tanto para os cultivos como também para as pastagens. E o melhor, as cápsulas economizam até 30% justamente por permitir uma liberação gradual do insumo, além de proteger os trabalhadores. O processo funciona assim. Um aplicador mecânico chamado Injecta faz um orifício no caule da erva daninha e implanta a cápsula, evitando a necessidade de pulverizar em grandes extensões de área. O produto, inclusive, já está sendo comercializado com glifosato lá na Austrália. Já aqui no Brasil, a Agtech Fertigel desenvolveu um nanogel que induz a liberação gradual de água e também retém carbono e nutrientes no solo. O hidrogel usa um polímero absorvente modificado com nanopartículas 1 bilhão de vezes menores que o método, que foi desenvolvido em parceria pela startup a Embrapa Instrumentação. Além de elevar a absorção de 100 para 600 vezes o seu peso em água, o produto reduz em 90% as perdas de nitrogênio por lixo e viação ou evaporação. A Agtech, inclusive, está em fase de registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e já tem parceria para instalar a produção do hidrogel. Existem outras alternativas para a liberação gradual de insumos. Você pode conferir todas elas no site do Aguevolution. Esse é o destaque de hoje, véspera de Natal, e na semana que vem tem mais. Feliz Natal e abraços! Daqui a pouco tem Senar Mato Grosso Responde com o Luiz Patroni Direto de Cuiabá. A gente já volta! E agora nós vamos dar uma pausa nos principais temas debatidos durante 2021, porque sexta-feira também é dia de Senar Mato Grosso Responde! Oi, oi! Hoje o assunto aqui do Senar Mato Grosso Responde é a importância da adubação para quem cultiva hortaliças. Quem vai trazer as orientações para a gente é a Tânia Regina de Oliveira, que é agrônoma, doutora em agronomia e, claro, faz parte do time de instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso. Tânia, primeiramente, boa tarde. Quem investe em hortaliças tem que adubar. De que maneira é melhor fazer essa adubação? Boa tarde, Patroni. Boa tarde a todos que estão ligadinhos no Responde Senar. Realmente, quem investe em hortaliças hoje, Patroni, ele tem que investir realmente em adubação, o que é o retorno garantido. Então, ele tem que tomar decisão. A primeira que tomar decisão é a escolha da área, saber realmente entender que área que ele vai empregar essa cultura, que tipo de cultura ele vai trabalhar e aí também, ou seja, trabalhar com a questão do nosso, a coleta de solo adequada, utilizando os materiais esterilizados, baldes, as sacolas realmente que estejam limpas, não sejam reutilizadas de preferência, sejam novas, tá? Isso para garantir também um bom resultado na hora dessa análise que vai chegar e a tomada na aplicação. Então, primeiro ponto, identificar a melhor área que você vai trabalhar, a cultura que você vai investir e fazer uma coleta de solo para essa análise, para entender qual que é a necessidade ali de inserção de nutrientes. Realmente, é isso daí, porque nós não temos como adubar, ou seja, como vamos dizer, pelo rumo, né? Sem ter realmente a quantidade que o solo precisa e cada cultivar, ela vai também requerer uma quantidade adequada. Então, é necessário que a gente entenda qual vai ser a cultivar, o tipo de solo, qual é, ou seja, ali realmente essa tomada de decisão. Esses são pontos primordiais diante, ou seja, dessa tomada de decisão que o produtor vai começar a cultivar a hortaliça. E que tipo de hortaliça? É foliosas? É cacharias, né? Se é uma cebola, se é ali frutos como tomate, como berinjela, como giló, ou se é até mesmo a pimenta. Ele tem que, nós temos que reconhecer qual tipo de cultura que ele vai trabalhar para que a gente possa também ter essa tomada de decisão. Então, o produtor tem que estar atento diante, ou seja, desses critérios. E o segundo é cuidar, né, do sistema de irrigação, saber a tomada de decisão do sistema de irrigação, utilizar técnicas mais novas, como nós já comentamos em alguns momentos com diversos produtores. A questão do Munche hoje é uma tomada de decisão, uma técnica a ser utilizada e que garante, ou seja, ali para ele uma tecnologia, né, com maior rentabilidade, retorno mais rápido. Vamos explicar brevemente o que é o Munche? O Munche é um sistema, ou seja, de um sistema de luona, né, bem popular para o produtor conhecer, aonde ele já compra ela com espaçamento adequado e ali ele vai fazer uma cobertura nesse solo, evitando o que? O desenvolvimento de ervas daninhas, evitando a perca de nutrientes, evitando o sistema de irrigação que a gente, o solo perca mais água, ele vai garantir ali, então, que essa água vai estar mais tempo ali na planta, o solo vai ter mais umidade, né, disponibilidade de mais água por mais tempo, vai ter disponibilidade de nutrientes por mais tempo para a planta, vai evitar o aparecimento de doenças, de pragas e também vai evitar a questão ali da gente ter a competição de ervas daninhas, evitando ali o desenvolvimento e a produtividade desse produto. A gente sabe que hoje o custo de produção elevado, né, para a agricultura, um dos motivos é justamente o custo dos fertilizantes, dos adubos. Então, no cultivo de hortaliça, muita gente busca fazer o uso também de adubos orgânicos, né, qual a orientação nesse sentido? Exatamente, Patrono, hoje nós temos aí alguns adubos orgânicos que podem ser utilizados, que ele mesmo, o produtor, pode ter disponibilidade na sua propriedade, que seria o húmus de minhoca, onde ele pode estar adaptando, ou seja, tendo um minhocário e produzindo, e ele é muito rico, hoje rentável para ele também comercializar. Também nós temos o esterco bovino, que é uma rentabilidade muito grande. Nós temos o esterco aí, também a questão de aves que ele pode estar utilizando, a questão da compostagem que ele pode estar utilizando, né, utilizando esses restos vegetais das culturas, montando o sistema de compostagem e está utilizando. E lembrando, é um adubo que ele pode guardar por um tempo longo, 12 meses aí guardado, bem armazenado, ele vai ganhar com tudo isso e vai reduzir esse custo excessivo, principalmente nesse período agora que nós estamos enfrentando o alto custo de insumos. Perfeito, Tânia. Obrigado pela sua participação. Lembrando que a Tânia esteve conosco na quarta-feira no Bom Dia, a Senar Mato Grosso falou amplamente sobre esse tema e lembrando também que a equipe do Senar está à disposição para tirar dúvidas dos produtores, né? Com certeza, patrana, estamos à disposição, precisando é só requerer os treinamentos, as capacitações, a gente está sempre à disposição para atender a necessidade do produtor em Mato Grosso aqui e fazer com que isso aconteça e a produtividade venha aumentar para que a gente continue aumentando aí o consumo nosso, que hoje é 42,7, que possa chegar muito mais aí em 2022. Perfeito, obrigado pela sua participação, 42,7, ela diz respeito a tudo que produz aqui em Mato Grosso e hortaliças, quase metade, né? Fica realmente o consumo aqui no estado. A gente volta contigo em São Paulo. O Mercado e Companhia Especial de Véspera de Natal fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e pelo nosso site canalrural.com.br Uma boa tarde para vocês, um ótimo Natal e olha, segunda-feira a gente continua com as principais notícias do agronegócio. E lembre-se, se você chegou até aqui, agradeça. Um bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho